Senhora vereadora, senhores vereadores e internautas, havendo o coro, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Caçador, através do sistema de deliberação remota. Comunico o falecimento do senhor Antônio Carlos Urbano, no dia 26 de abril. Solicito ao secretário que apresente um breve histórico da vida do homenageado com a medalha do mérito destaque caçadonense, reconhecendo os serviços prestados por ele junto à nossa comunidade. Senhor presidente, vereadores, vereadora, cumprimento a todos que nos acompanham nesta sessão remota. Boa noite a todos. Antônio Carlos Urbano nasceu em 28 de julho de 1966, na cidade de Rio das Antas. Filho de João Urbano e Adelaide França, casado com Roseli. Era pai de Jackson Douglas Urbano. Atuou como presidente no bairro Figueroa e fez parte da Associação de Pais e Professores das Escolas Valsim Nunes Garcia e Alcides Tombini. Quando administrou os trabalhos no bairro, no bairro mobilizava as pessoas à sua volta para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Ações simples, como limpeza de rio, realização de bingos e torneios esportivos, eram comuns em sua gestão. No período em que fez parte da Associação de Pais e Professores, na Escola Valsim Nunes Garcia, realizou melhorias na estrutura da unidade, através da instalação de tobo e plantação de gramas, entre outras tarefas. Em 11 de junho de 2014, foi homenageado pela Câmara Municipal, através de indicação do ex-vereador Vilso Soares dos Santos, com a medalha de mérito, Destaque Caçadoresse. Faleceu no dia 26 de abril de 2021, aos 54 anos, vítima da Covid-19. Com os familiares e amigos, nossos sentimentos. Está em discussão a ato da reunião anterior, encaminhado para o correio eletrônico. Ninguém desejando discuti-la, comunica a mesa e está aprovada. Solicito ao primeiro-secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Sr. Presidente, vereadores, consta no expediente de hoje, mensagem número 055 de 2021, do Sr. Prefeito Municipal, solicitando a retirada da pauta de votações e o arquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 011 de 2021, que acrescenta o inciso 9 do artigo 4º e revoga o artigo 14 da Lei Complementar nº 347, de 18 de maio de 2018, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas ou irregulares, na forma que especifica. Oficio nº 163 de 2021, do Gabinete do Prefeito Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 023 de 2021, dos vereadores Doni Martos Tibes e Souza, MDB, e Márcio José Farrato, MDB. Oficios 043 a 050, do Gabinete do Vice-Prefeito, encaminhando respostas ao pedido de informações e indicações dos senhores vereadores. Oficio 002 de 2021, da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Econômico, agradecendo a disponibilização do espaço do plenário Oswaldo José Gomes para a realização do Conselho de Desenvolvimento Municipal, em meio do diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, informando que não há pagamento de recursos do orçamento da União ao município de Caçador até o presente mês do exercício de 2021. Oficio 442 de 2021, da 2ª Promotoria de Justiça de Caçador, solicitando informações a fim de instruir a notícia de fato, número tal que a pura suposta prorrogação do contrato celebrado com a empresa vencedora do processo licitatório número 11 de 2017, modalidade pregão presencial número 08 de 2017. ofício número 16062 de 2021, do comandante interino do 15º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, encaminhando resposta ao pedido de providência 013 de 2021, do vereador Clayton Zanella, deem ofício 634 de 2021, do presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, porém, encaminhando nota de solidariedade aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e demais trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde, em virtude do pronunciamento do vereador Leandro Sauchuk, bem, em entrevista concedida no dia 14 de abril do corrente, em meio da presidente da IPAGRE, encaminhando resposta ao pedido de providência 014 de 2021, do vereador Jean Carlo Ribeiro, PSD, correspondência da presidente da Associação de Pais e Amigos Surdos e Caçador, APAS, encaminhando prestação de contas, compreendendo relatório de atividades e balancê, referentes ao exercício de 2020 e plano de ação para 2021. Correspondência do senhor Patrick Almeida Cavalheiro, agradecendo a lembrança desta casa e a mensagem de paralisação recebida através do vereador Jean Carlo Ribeiro, PSD, pelos dois mandatos consecutivos, à frente do Conselho Municipal de Políticas e Patrimônio Cultural de Caçador, e proposições dos senhores vereadores. Deixo a palavra livre para pequenos comentários sobre o expediente Lido, e breve comunicações ao plenário. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que nos assiste na modalidade remota, eu gostaria de utilizar a palavra livre hoje, senhor presidente, para comentar algumas visitas que tenho feito, duas delas a princípio. Uma delas foi, após a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Guarda Municipal, estive presencialmente lá, conversando com o senhor Alessandro, sobre os trabalhos desenvolvidos pela Guarda Municipal, o apoio que eventualmente é dado à questão da causa animal no município, aí tive alguns insights, que posteriormente, quem sabe, eu faça uma indicação também, para o prefeito municipal, e também quero parabenizar, porque realmente o trabalho que a Guarda Municipal tem feito, dentro das suas competências, é muito bom. Gostei do que eu percebi, e do que eu fiscalizei lá. Também estive com o secretário municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, para discutir o projeto que abarcou na Comissão de Legislação e Justiça, que cria o Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal em Caçador. Por quê? Porque nós temos que gerar políticas públicas que digam respeito e que normatizem a questão da causa animal no nosso município, e realmente, aqui, a situação é deficitária. Então, esse projeto abarcou, está sendo analisado, e posteriormente virá para análise também das outras comissões e para votação nesta casa. E fui discutir especificamente esse projeto e a discussão em relação à questão das zoonoses, porque realmente, só a criação do centro não resolve o problema, até porque o centro já trabalha dessa forma, ele já existe e está sendo regularizado. Mas a questão do controle das zoonoses ficará mais específico no projeto e aí abarcará também outras esferas de outras políticas públicas no município de Caçador, que ajudarão a dirimir eventuais situações que digam respeito à questão da causa animal de cães e gatos do município de Caçador. Com a implementação, se este projeto for aprovado e se ele passar pelas comissões, enfim, nós teremos condições de ampliar a qualidade nesse atendimento a esses animais de rua, e principalmente aqueles de famílias de baixa renda, como o projeto prevê, em situação de vulnerabilidade também. Nós poderemos criar outras políticas públicas depois, uma delas eu já conversei com o secretário, já está na mesa lá do secretário, a questão também da, do pedido de informação que eu fiz, de quanto se gastou no último ano em relação à causa animal, o pedido ainda não veio resposta, mas está na mesa do secretário lá, eu percebi, solicitei agilidade também nessa resposta. E outras medidas, como propriedade, posse, guarda, transporte, e até a identificação futura eletrônica por microchip desses animais, porque hoje as pessoas abandonam os animais porque, na verdade, não acontece nada com quem abandona, porque não se sabe quem abandonou, e por vezes essa pessoa abandona de forma consciente e negligente, e depois, futuramente, com a implementação dessas políticas, quem abandonou será identificado, porque o animal estará microchipado, mas essa é uma questão futura após a aprovação desse projeto, se ele for eventualmente aprovado aqui na casa. Eu creio que começamos a caminhar para discutir algumas políticas públicas em relação à proteção animal e também o bem-estar animal no nosso município, senhor presidente. Eu fico feliz, apesar de que, a passos lentos, as coisas vão caminhando, mas pelo menos começaram a andar. Já é um primeiro passo, e vamos estar monitorando nessa questão também para eventuais projetos que sigam a esta casa, após a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Obrigado, senhor presidente. Era isso que gostaria de verbalizar hoje na palavra livre. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Almir. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Márcio. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham online também. Senhor presidente, eu quero levantar uma situação e pedir ajuda aos nobres colegas que, em tese, são da base do prefeito. Inclusive, eu conversei com o prefeito alguns dias atrás. O presidente estava junto no batalhão aquele dia, e eu acabei conversando com o prefeito nessa ocasião, em relação ao decreto. Eu falei ao Saulo, o decreto em relação, principalmente, eu discordo de várias partes, mas principalmente em questão dos delíveres. Senhores, não faz sentido termos um decreto limitando os delíveres até as 22 horas. Não faz sentido, não faz, não existe isso. O delivery tem que ser liberado 24 horas por dia, não faz sentido manter esse horário até as 22 horas. Tem gente se quebrando por causa desses, já está complicado de trabalhar pela limitação por causa da pandemia, e tem que ter um controle, claro que tem que ter um controle, mas limitar o pessoal que trabalha com restaurantes, lanchonetes, todo tipo de delivery, trabalhar até as 22 horas só, a gente está ficando quieto, nos calando, a gente está apoiando esse pessoal se afundar, e o prefeito não pode continuar mantendo esses decretos com esses horários. Não faz sentido, gente. Essa semana provavelmente sai um decreto, até implora os senhores vereadores da base que tem um contato maior com o prefeito. Eu falei, não adiantou, né? Então, os vereadores da base para conversar com o prefeito e pedir para ele estender esse horário, deixar livre, ou pelo menos até meia-noite, não faz sentido manter o horário dos deliveries até as 22 horas. Não faz sentido. O pessoal está complicado de trabalhar, todos sabem, e pessoas vão fechar as suas empresas por causa disso. Então, não faz sentido que o prefeito reveja essa semana nesse novo decreto que provavelmente vai sair e estenda o horário dos deliveries. Seria isso. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Lidiane, demais pessoas que nos assistem. Senhor presidente, eu faço uso da palavra aqui bem rapidamente, somente para agradecer então o Alexandre do IPUC, também o Gonçalves ali da guarda, que a nossa indicação de número 3, que era pedido ali da mudança do semáforo do jogo de dois tempos, para ela funcionar em quatro tempos, então ela foi também subscrita ali pelo vereador Jean Ribeiro, e aí no último dia 27, agora do mês passado, então aconteceu essa mudança, então estamos passando aqui somente para agradecer o Alexandre, e toda a equipe que trabalhou ali para que essa mudança acontecesse. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, com a palavra do vereador Fabiano. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, e a todos que nos acompanham online. Teve uma situação, pessoal, bastante procurando, uma indicação que foi feita pelo nosso vereador Soró, você é vereador da Câmara aí, no começo do ano ele fez um pedido de uma rua Antônio Cruzac, atrás da Sincol, e o pessoal está me procurando lá que a situação está crítica lá, diz que a poeira lá não tem que aguentar, é trânsito de caminhões ali que tem a transportadora, é a empresa Sincol, é o carregamento de puxadoras ali da, tem negócio de puxadoras ali, tem negócio de torno, tem empresa ali, a rua é bastante movimentada, e se não bastasse a poeira, a falta de água, novamente a BRK deixando faltar água para o povo ali, tem a poeira, não tem água para lavar as calçadas, não tem água para nada, então a situação deles está complicada ali, sabe, eu ia aqui pedir, pedi novamente, não foi, não é pedido meu, não é indicação minha, só que o pessoal está me questionando, está a situação, vejo o que pode fazer por nós, e eu estou fazendo o que o povo pede, vindo aqui pedir na Câmara, e outra situação é no Cerro Bonito, para cima do mutirão, o pessoal não sabe mais que é água, só vem água três horas da manhã, enche as caixas da água, estão sem água também, a situação deles também está complicada, até foi falado que o rapaz da BRK que veio aí para se explicar, parece que dia 11 ele vai estar aí, então se ele vier e puder se explicar para nós o que está acontecendo, o povo está tudo reclamando em volta de água, se eles quiserem, eu levo na casa as pessoas para mostrar a dificuldade que estão tendo com isso, é isso aí, obrigado. senhor presidente, boa noite, novos vereadores, boa noite, Lidiane, nossa vereadora, nossa apresentante feminina aí, presidente, é um assunto sobre a Selesc, eu estive aí semana, dia 28, de abril, conversando, fazendo uma live juntamente com um proprietário que me procurou, que está abrindo um empreendimento aqui, e juntamente com, quero agradecer, já desejar a deputada Paulinha, que é ela que fez o intermédio, junto com a Selesc de Flanópolis, a Selesc de Videira, e também o empresário, e nós fizemos esse diálogo, só que, na verdade, esse diálogo só foi para nós obter ou não, né, é o rapaz que quer ampliar o, até, a Megapix aí, que está abrindo aí, fazer, só até a entrega, e ele está ampliando a, a questão dele de, da pizzaria dele, e a Selesc, realmente, ele foi, foi ver no final, e a pizzaria que, é, trocar o transformador, e a Selesc, isso aí, é puxado pelo, contribuinte. Então, na época, ele não queria de graça, ele queria um parcelamento, e a Selesc, agora, estou dizendo, agora, 65 anos, está saindo aí, nas mídias aí, do Estado, pelo bom trabalho, bom atendimento à população, mas, estiveram, mais ou menos, 520 milhões de lucro, né, só nessa, nesse período aí, então, é, um parcelamento, é impossível, o proprietário, pegar, aí, vinte e poucos mil, e pagar à vista, porque eles não quiseram, nem parcelar, então, logo depois, estou fazendo um requerimento, juntamente, também, a deputada Paulinha, fez uma indicação, lá em, em Fraunópolis, na Assembleia, justamente, que a Selesca reveja, essa situação, porque, está passando com um, que veio procurar nós, mas, todos, qualquer ampliação, que a carga não permite, quem é, que tem que custear, a troca do transformador, é o proprietário, do estabelecimento, que está requerendo, é, isso não é justo, porque ele vai pagar a energia, é, os outros, que virão, vão ser beneficiados, também, é, nós temos que, essa cobrança, Selesca, porque, realmente, aí, vocês sabem, que a trifase, está aí, para vir, não, não, não acontece, para a agricultura, e, cada investimento, é, o proprietário tem que fazer, é, eu acho, que eles estão deixando, um pouco, ou, só estão pensando no lucro, e não estão pensando no investimento, as focas, aí, os postos que tem aí, já, estão quase caindo, já de velho, porque, faz muitos anos aí, essa manutenção, é, eu estou fazendo, um, 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 um pedido, para a instituição, porque os profissionais, os, ou aqui, os, os empregados, aqui, são, show de bola, você vai lá, é bem atendido, só que, parte da diretoria, é, essa questão, aí, da energia, é problemática, aí, na nossa cidade, que estamos, aí, é, só crescendo, e cada investimento, que o proprietário se depara, que tem que tirar, é, do bolso, para um investimento, que a Celeste, poderia, é, parcelar, ele não quer de graça, ele quer um parcelamento, 22 mil, você vindo de uma pandemia, que está fechado, como, muitos, novos vereadores, falam, aí, de questão, de abertura, de comércio, agora, que começou, a abrir, e a pessoa, infelizmente, não tem essas condições, então, vou, estou fazendo, o requerimento, aí, mas, só para, deixar, a todos, a par da situação, que realmente, aí, é, é, uma calamidade, você, não sabe, aonde você recorrer, você ficar, de mãos atadas, quando você precisa, você, é, procuramos Florianópolis, procuramos Videiro, para ver, tem uma luz, no fim do turno, não teve nada, então, é, tomara que a, a deputada Paulinha, tenha isso, nessa indicação dela, que eles revejam, esses investimentos, que eles parcelem, se não, realmente, os empresários, aí, é, é, é muito dinheiro, que tem que, abrir mão, aí, para, dar a vista, para a Celeste, seria isso, Sr. Presidente, Sr. Presidente, com a palavra, o vereador Ficali, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereador, e demais pessoas, que nos assistem, depois, da mudança, do semáforo, lá, ao lado, da Maxi Plath, Sr. Presidente, recebi muitos elogios, pela opinião, que eu, tenho dado, que a gente faz a indicação, mas muitas vezes, as pessoas, não, não vão ver, o problema, então, acho que, temos que dar os parabéns, para o IPUC, para a Guarda Municipal, que foram lá ver, que realmente, com a mudança, melhorou e muito o trânsito, então, também, queria deixar registrado, ao IPUC, e a Guarda Municipal, pelo belíssimo trabalho, que fizeram lá, que a população, agradece por essas coisas, porque o nosso trânsito, está caótico, Sr. Presidente, então, foi uma mudança, que não deu muito prejuízo, foi fácil de fazer, e beneficiou a todos, então, é isso aí, Sr. Presidente, muito obrigado. Presidente. Uma palavra ao vereador Leandro. Boa noite, presidente, boa noite, senhores vereadores, a gente, vem acompanhando, que a vacina, né, que é sendo distribuída, para os idosos, a todas as classes, mas eu vejo, uma movimentação, que seria, muito importante, a gente, estar junto, que é a vacina, contra a fome, a Federação, dos municípios, tem realizado, em algumas cidades, porque, junto com a pandemia, vem o desemprego, vem a falta de sustento, o aumento, em vários setores, desde o combustível, desde a área de alimentação, tudo subiu, e as pessoas começam a sentir, já, os problemas, como foi citado, ainda, na sessão, pelo vereador Clayton, com a condição, os animais, que estão sendo abandonados, nós temos pessoas, já, também, passando fome, e pedindo comida, fazendo campanhas, porque, passaram, pelo Covid, gastaram, em medicamentos, medicamentos, caros, que tiveram, aí, uma autorização, criminosa, do, do governo federal, em, deixar, que a indústria farmacêutica, justamente, numa pandemia, aumentasse, o preço, dos medicamentos, e, nesses medicamentos, estão muitos, aí, que são usados, hoje, já, estão em falta, no mercado, que é o do Covid, então, a vacina contra a fome, é uma, forma, das pessoas, que vão, ser vacinadas, levarem, aí, um quilo de alimento, para ser doado, para, alguma instituição, para algumas famílias, que estão passando, por esse momento, então, se cada um ajudar, um pouquinho, a gente consegue, muito mais, nessa grande corrente do bem, corrente da solidariedade, uma outra situação, que a gente nota, na nossa cidade, que cresceu muito, são os aplicativos, nós temos, aí, em torno, de mais de 10 aplicativos, caçadurenses, fora os aplicativos, de outras cidades, de outros estados, que chegam, e permanecem, o precursor, todos eles, foi o aplicativo mundial, do Uber, e hoje, nós temos, mais de 300 motoristas, vivendo do aplicativo, dos aplicativos, então, há de se pensar, em algo, que venha, também, a ajudar, com que essa classe, dos motoristas, tenha, aí, alguns benefícios a mais, nós tivemos, aí, o grande impasse, de onde estacionava, falava-se em vagas, de estacionamento, a discussão, junto, né, com alguns, guardas, que fazem a orientação, do trânsito, né, e, claro, né, para chegar a um consenso, que essas pessoas, precisam trabalhar, e vão ter que pegar, e deixar, os seus passageiros, sempre, em locais próximos. Bom, era isso, as duas palavras livres de hoje, sobre essa condição, da vacina contra a fome, e da quantidade, de mais de 300 motoristas, e aplicativos, que vivem, de caçador, levando as pessoas, e melhorando um pouco, o nosso trânsito, também, contribuindo, para que a gente tenha, um pouquinho mais de qualidade, em mobilidade urbana. Era isso, boa noite. Boa noite. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, uma palavra, vereador, Johnny. Uma palavra, vereador, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadora, quero só fazer, comentar aqui, acerca de uma, da repercussão, de uma matéria, que foi discutida, na Câmara, nas últimas sessões, aí, que foi o nosso pedido, de informação, com relação, a utilização, de verbas, do Covid, com, a festa do município. Isso aí é um pedido de informação, deixei bem claro, naquela oportunidade, que estava se fazendo um questionamento, acerca de uma informação, do portal da transparência, portal da transparência, que é um portal oficial, onde são, informados, as movimentações financeiras, que o município recebe, que o município gasta. Então, assim, algumas pessoas se fazem desentendidas, ou até mesmo, por maldade, e isso vinculou em um portal eletrônico, que transmite algumas informações, e essa matéria foi vinculada como uma fake news, que nós estaríamos nos alarmando com relação a isso, que não era verdade. Algumas coisas, assim, me chamam a atenção, porque a vinculação de uma matéria como essa, da forma que foi vinculada, ela atenta contra esse parlamento, contra essa casa, certo? Primeiro que as pessoas se apropriam de algumas questionamentos que a gente faz aqui, para obter fins escusos, dos quais a gente não tem ciência, o que é a pretensão deles. Mas, enfim, ao acusar a nossa proposição de fake news, a gente vê que isso aqui é um atentado claro a todos nós vereadores, não é apenas a minha pessoa. Primeiro que fake news é um fato criado. O nosso questionamento é acerca de uma informação no portal oficial, certo? Isso eu já fiz esse questionamento, já conversei com alguns dos senhores pessoalmente, principalmente porque esse portal de notícias se diz totalmente desvinculado da prefeitura, desvinculado do poder executivo, diz que não tem nenhum servidor que manipule essas informações e que não recebe verbas públicas. Eu já notifiquei esse portal com relação a essa situação, fiz uma notificação extrajudicial, já tenho uma ação, só estou aguardando o retorno dessa notificação, estaria fazendo ação judicial cabível, competente com relação a isso, porque fake news é o que o portal está fazendo, inclusive esse portal já foi condenado em outra oportunidade com relação à criação de fatos, invenção de fatos. E apesar das justificativas que a gente vê no portal lá, eu, em uma simples busca, já encontrei um responsável pelo portal que é vinculado à prefeitura, certo? Então, se isso aí, essa conversa for para frente, eu vou depois trazer esses dados para essa casa, porque eu acho que não é justo se utilizar de forma covarde um portal de notícias da cidade transmitindo uma informação falsa. Essa sim é falsa. A informação que eu levantei e estou questionando o município, quando eu faço pedido de informação, eu faço pedido de informação com base no portal oficial. Quando a gente vê uma notícia como essa, em forma de retaliação, colocando uma tarja fake news e no meio da notícia diz que houve um erro de digitação, a gente vê que a má fé é de quem escreveu. Aliás, senhores vereadores, essa notícia que saiu nesse portal saiu antes da nota oficial da prefeitura. E a nota oficial da prefeitura, salvada a alguns termos, ela é ipsis literis, ou seja, é a cópia de um e do outro. Só que saiu antes no portal de notícia e depois a prefeitura, através de uma nota oficial, tempo depois, lança também nas suas redes sociais. Então, isso eu quero deixar claro aqui, nosso inconformismo com isso, esses ataques que a gente... Esse ataque, espero que não se repita, mas as medidas judiciais estão sendo tomadas para que isso não aconteça. Essa desinformação, essa mentira para o povo, para a nossa população, certo? A gente está trabalhando aqui, fazendo um trabalho de buscar informação, de fazer a fiscalização, não significa que a gente quer prejudicar ninguém, que significa que a gente quer transparência com a aplicação dos recursos públicos pelo melhor da nossa cidade. Então, quando a gente vê esse tipo de notícia, a gente vê esse tipo de informação distorcida, mentirosa, enganosa, querendo deturpar a verdade que nós estamos discutindo nessa casa, a gente fica triste, mas sabe que alguém está se incomodando com isso. E nós vamos até o fim buscar esclarecer a verdade, esclarecer essas informações aí, porque, como eu disse anteriormente, é um atentado a todos nós. Não é uma questão aqui, nós não estamos nos manifestando contra o evento, contra o apoio aos músicos. Eu falei aqui, fui enfático, os senhores ouviram, eu disse que é plausível o incentivo, que é importante que se faça, que se promova, assim, a cultura do nosso município. A única questão é questionando a origem dos recursos utilizados. Disse, inclusive, que o município tem, se eventualmente utilizou ou não, eu não sei, a pedida informação ainda não foi respondido, mas, a hora que for, a gente vai verificar. E se foi utilizado, não precisava ter utilizado o recurso, porque o município tem verba própria, não teria necessidade de utilizar. Essas foram as mesmas colocações que eu coloquei naquela oportunidade. Então, só para deixar claro, e deixar aqui o meu inconformismo com relação a isso, e dizer que é muito estranho quando a gente vê um portal dizendo ser totalmente isento, sem qualquer vinculação, com o Poder Executivo Municipal, mas que, em outras ações, já encontrei o responsável por esse portal de notícias, alguém vinculado à administração pública. Certo? Então, quero deixar aqui essa minha manifestação de repúdio a esse tipo de ataque infundado, e esse sim, mentiroso. Esse ataque sim é uma fake news. Certo? O que a gente levantou aqui não é fake news, porque nós estamos questionando. A informação está no portal oficial. Ok? Agradeço a oportunidade. Presidente. Uma palavra, vereador Ricardo. Senhor presidente, vereadores, vereadora, um breve comentário sobre a Secretaria de Agricultura, que vem fazendo um bom trabalho. Muitas pessoas aguardando aí o trabalho das horas máquinas na porteira dentro, mas nesse momento tive a informação do secretário que eles estão priorizando a questão das águas, que já começou a faltar, né? Pessoas aí com criação, gado, criação de porco, enfim, e já começaram a sentir essa dificuldade aí devido à estiagem, né? Acredito que vão ter ainda várias situações. E agora, nesse momento, estão sendo atendidos de forma emergencial esses agricultores que estão tendo dificuldade com água, tá? Então, talvez demore um pouquinho, mas não vai sair da programação aquilo que já estava programado antes. Então, mais a título aí de informação. Quero também aproveitar para parabenizar o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, né? Pelo trabalho realizado, as vias que foram asfaltadas lá no bairro, reunidas, se eu não me engano, mais seis ruas no bairro reunidas, a Rua Luiz Menin, Santino Menin, Vereador Erido Ponte, Adonis Gonçalves Cordeiro, enfim, são mais seis ruas, né? E dá para ver a alegria das pessoas quando recebem o asfalto, muitas pessoas esperando aí há muitos anos, né? Acabou a poeira, acabou a lama, né? Os problemas respiratórios vão diminuir, isso é proporcionar qualidade de vida para as pessoas, né? a valorização do imóvel, enfim, só alegria, né? Para as pessoas que estavam esperando. Com relação às vacinas, né? Já chegamos aí, hoje a vacinação atingiu a 60 anos de idade, a faixa etária de 60 anos, profissionais da saúde que estão atuando aí também com 30 anos e acabou, acabou ainda sobrando, então essa semana vai dar para avançar um pouquinho mais, né? E aí, um pouco aí de esperança, né? que as coisas estão indo conforme a gente esperava. Poderia ser mais rápido, né? Nós estamos vendo muitas pessoas aí morrendo, vítimas do COVID, e aí começa a bater o desespero, né? Mas o fato é que as vacinas estão toda semana vindo um pouco, né? Se vier mais rápido, se vier de uma forma mais rápida, antes nós vamos conseguir imunizar toda a nossa população. Era isso, presidente, muito obrigado. Senhora vereadora, senhores vereadores e demais pessoas que nos acompanham na sessão. Exatamente sobre esse assunto da falta de água no interior, eu estava também aqui para falar sobre isso, e eu vejo que temos que deixar aí a nossa comunidade, pedir a nossa comunidade que sim, está com esse problema sério de água, de estiagem, né? Que as pessoas economizem, economizem. E essa questão no interior, eu vejo que temos cada vez mais que aumentar o orçamento da Secretaria de Agricultura, né? Para atender aí com os produtores, porque está comprometendo a produção agrícola, né? A falta de água, a falta de água hoje no interior, está comprometendo seriamente a produção agrícola. Então, solicitamos, sim, já sabemos que a Secretaria da Secretaria de Agricultura agrícola que tanto é preciso. Solicito ao senhor secretário que nos informe a matéria da ordem do dia da presente sessão. Senhor presidente, vereadores, vereadora, senhoras e senhoras, vamos para os requerimentos. Temos o requerimento 075 de 2021 de todos os vereadores, requerendo que se oficie as famílias de Nair Paita Zamela, Araí e Estélio Fábilo, Antônio Carlos Urbano e Osmar Antônio Estona, apresentando condolências pelos seus falecimentos ocorridos nos meses de abril e maio de 2021, respectivamente. Requerimento 076 de 2021 dos vereadores Ricardo de Moraes Barbosa, PSDB, Jean Carlos Ribeiro, PSDB e Márcio José Farrapo, MDB, requerendo que se oficie as famílias de Vilmar Petriposti e Vilmar Ricardo da Silva, apresentando condolências pelos seus falecimentos ocorridos nos dias 25 e 28 de abril de 2021, respectivamente. Requerimento 077 de 2021 dos vereadores Almir Paulo Dias, PSDB, e Jean Carlos Ribeiro, PSDB, requerendo e se oficia as famílias de Pedro Henrique Schneider, Orides Correiro Gonçalves, Ivone dos Santos Silva, Adair Bride e Daniel Machado, apresentando condolências pelos seus falecimentos ocorridos no mês de abril de 2021. Requerimento 078 de 2021 dos vereadores Almir Paulo Dias e Ricardo Barbosa, PSDB, Johnny Marcos Tibes de Souza, MDB e Jean Carlos Ribeiro, PSDB, requerendo que se oficie a família de Jorge Antunes de Ávila, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de abril de 2021. Requerimento 079 de 2021 dos vereadores Fabiano Dobner, PL, Ricardo de Moraes Barbosa, PSDB, Itacir João Fiorese, PP, Clayton Zanella, DEM, requerendo que se oficie a família de Álvaro Colucci, apresentando condolências pelo seu falecimento ocorrido no dia 29 de abril de 2021. Requerimento 080 de 2021 do vereador Jean Carlos Ribeiro, PSDB, requerendo que se oficie as famílias e Salete Aparecida Favelski, Marilene Basso dos Santos, Guilherme José Escolaro, Daniel Machado, Elisama Aparecida Guedes, Alcides Rousa, Anair Androvandi, Androvandi, da Algosco, Adelar Picolotto, Maria Conceição Morona, Gilmar Pereira, Nelson Braniman Moreira, apresentando condolências pelos seus falecimentos ocorridos no mês de abril de 2021. Requerimento 081 de 2021 dos vereadores Leandro Sauchuk, DEM e Jean Carlos Ribeiro, PSDB, e Ricardo de Moraes Barbosa, PSDB, requerendo que se oficie a diretoria do Supervisa Supermercado, parabenizando-os pela inauguração ocorrida no dia 2 de maio de 2021, estendendo os cumprimentos a todos os colaboradores, desejando-lhes sucesso no novo empreendimento. Estão deferidos todos os requerimentos. Temos também para a votação única a moção de número 009 de 2020 de apoio à aprovação do projeto de lei número 2.564 de 2020 que tramita no Senado Federal para instituir o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A Câmara Municipal de Caçador, através de proposição do vereador Márcio José Farrapo, MDB, vem manifestar seu apoio à aprovação do projeto de lei número 2.564 de 2020 que tramita no Senado Federal para instituir o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Considerando que a Constituição Federal determina no inciso 5º do artigo 7º que é direito dos trabalhadores o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e que a referida fixação do piso salarial é fundamental para o bom desempenho da atividade, considerando que atualmente não existe um valor instituído para o pagamento dos profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros, fazendo com que os mesmos tenham que optar pelo aumento de carga horária e jornada duplicada, levando à sobrecarga de trabalho, considerando que principalmente durante a pandemia pode-se avaliar a enfermagem como peça fundamental no âmbito de saúde pública. Estes profissionais merecem respeito valorização e salários dignos para continuarem atuando de forma eficiente e humanizada em prol da saúde dos pacientes, considerando que os profissionais têm vencimento e expedientes de trabalho incompatíveis com o volume de responsabilidade e atribuições que possuem, sendo obrigados a manter vários vínculos, considerando que os profissionais de enfermagem em todas as categorias, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares em enfermagem e parteiras, colocam em risco a própria saúde para salvar a vida de outras pessoas e continuam absolutamente desvalorizados por todo o Brasil, mostrando a disparidade salarial evidente e marcante destas categorias, considerando que as equipes de enfermagem são compostas também por técnicos e auxiliares que são fundamentais para o contato permanente com os pacientes, garantindo o seu bem-estar e sua recuperação por meio de observação, cuidados e procedimentos, considerando que a realidade da profissão no Brasil ainda está longe de alcançar a merecida valorização que existe em outros países, considerando que o projeto de lei número 2.564 de 2020, PL, projeto de lei 2564 de 2020, altera a lei 7.498 de 25 de junho de 1986 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, considerando que o projeto de lei número 2.564 de 2020 é de suma importância para a valorização da classe que diariamente está na linha de frente, tanto nesse momento de pandemia quanto em outros programas de saúde, considerando que, segundo a proposta, enfermeiros com curso superior receberiam ao menos 7 salários mínimos, técnicos de enfermagem pelo menos 70% desse valor referencial e auxiliares de enfermagem em parteiras 50%. Os valores de hoje, enfermeiros com curso superior receberiam ao menos 7.315, técnicos 5.100 e auxiliares de parteiras 3.600 reais, considerando que o mundo enfrenta o maior desafio sanitário deste século. O valor dos profissionais de saúde ficou mais explícito e inquestionável. Portanto, a melhor homenagem que podemos fazer a estes profissionais é uma remuneração digna com a fixação do piso salarial. Funciona-se para que o Congresso Nacional agilize a tramitação e aprove o projeto de lei federal 2.564 de 2020 e tramita no Senado Federal para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, o técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Presidente, a palavra é do senhor Sanchuk. Presidente, eu também faço pedido para assinar junto essa moção aos profissionais. Uma consulta ao vereador Marcio Farrato sobre a subscrição do vereador Leandro. De acordo, seu presidente. Está em discussão a moção apresentada pelo vereador Leandro Marcio 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 Farrato subscrita pelo vereador Leandro. Está em discussão. Ninguém desejando discuti-la, eu coloco em votação. Vereador Alcedir Ferlin. Favorável. Vereador Alvim Dias. De acordo. Vereador Amarito Tessaro. Favorável. Vereador Cláudio Zanella. Favorável, senhor presidente. Vereador Fabiano Domini. De acordo, senhor presidente. Vereador Itacir Fioreza. De acordo, senhor presidente. Vereador Giacardo. Favorável, senhor presidente. Vereador Jani Marcos. Favorável. Vereador Leandro Sanchuk. Favorável, presidente. Vereador Alidiane Caterni. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcio Farrapo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo Barbosa. Favorável, presidente. Está aprovado. Temos também a moção número 010 de 2021 de aplausos à Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti pela aprovação dos alunos Pablo Gabriel Machado e Ana Carla Cipriani Balbinotti de autoria de todos os vereadores. A Câmara Municipal de Caçador através de proposição de todos os vereadores requerem seja encaminhado moção de aplausos à direção da Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti implementando os professores Cassiano Rocha de Lara Picolor e Yolanda Moreira bem como aos alunos Pablo Gabriel Machado e Ana Carla Cipriani Balbinotti parabenizando pela aprovação na redação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 os referidos alunos realizaram a prova pela primeira vez obtendo a nota de 980 pontos sendo destaques no estado de Santa Catarina tal conquista se torna ainda mais enaltecida por estarmos em período pandêmico onde em 2020 o ano letivo foi extremamente prejudicado com a paralisação das aulas presenciais isso demonstra dentre outras coisas o compromisso da escola e dos professores com o ensino público e de qualidade mesmo diante dos desafios e acima de tudo a dedicação e o esforço dos estudantes por manter o foco nos estudos para que através da educação possam alcançar um futuro melhor e promissor é com muita satisfação que o poder legislativo apresenta esta moção de aplauso desejando à escola aos educadores e aos alunos sucesso nos novos desafios tendo a certeza de que através da educação podemos transformar o meio em que vivemos diante do exposto requerem ouvido o plenário na forma regimental seja aprovada a presente moção está em discussão a moção de todos os senhores vereadores com a palavra o vereador Clayton senhor presidente não tenho muito a discutir em relação a essa moção é evidente que situações como essas comprovam o quanto os professores as equipes de trabalho das escolas públicas tem competência e o ensino é de qualidade é compromissado e traz resultados então esses alunos eles representam o quanto os professores do estado de Santa Catarina se dedicam na execução das suas atividades pedagógicas e claro uma equipe boa com profissionais de qualidade como a da escola DOT alunos dedicados esforçados estudiosos os resultados não poderiam ser diferentes desses que se apresentaram então só parabenizando mesmo e reforçando que por meio da educação é possível sim criar grandes expoentes caçadorenses nas várias áreas do conhecimento como nós já tivemos nós temos e agora mais dois alunos aí se destacando e gerando oportunidades de estudar em boas universidades brasileiras obrigado senhor presidente ninguém mais desejando discutir lá eu coloco em votação vereador não cedir ferlim favorável vereador amelio dias favorável vereador mario tessaro favorável vereador clito zanela favorável senhor presidente vereador fabiano dobbler de acordo senhor presidente vereador vereador senhor presidente vereador jane carlo favorável senhor presidente vereador jane marcos favorável vereador leandro salchuk eu também concordo presidente favorável favorável senhor presidente favorável favorável senhor presidente vereador ricardo barbosa favorável presidente está aprovado temos também os pedidos de informações pedido de informação 017 de 2021 do vereador leandro salchuk bem querendo que se oficie ao senhor prefeito municipal encaminhe a esta casa no prazo legal as seguintes informações junto à secretaria municipal de saúde a respeito dos atendimentos médicos e odontológicos de caçador a quantos atendimentos foram realizados por mês desde janeiro de 2021 em cada unidade básica de saúde do município em conjunto com a UPA unidade de pronto atendimento doutor antão albano atim b planilha planilha detalhada constando todos os atendimentos e atividades de médicos e dentistas realizados desde o início do ano em cada unidade básica de saúde do município pedido de informação 018 de 2021 do vereador Fabiano Dobner PL requerendo que se oficie ao senhor prefeito municipal para que através da secretaria municipal de infraestrutura envia a programação da retomada das obras do parque linear e a previsão do término do mesmo pedido de informação 019 de 2021 do vereador Ricardo Limonais Barbosa ESDB requerendo que se oficie ao senhor prefeito municipal para que através do setor competente encaminhe a esta casa no prazo legal as seguintes informações referentes à produção e movimento econômico por localidades do setor agropecuário do município no ano de 2020 produção de gado produção de porco de frango de peixe de mel de tomate de milho pinos e de soja entre outros oriundos de nota fiscal eletrônica e também a nota fiscal manual estão em discussão os pedidos de informação com a palavra do vereador Fabiano senhor presidente referente ao pedido de informação 018 esse pedido aqui tem muita gente questionando que parou as obras do parque de Niar foi tirada as calçadas na frente do que luz e não estão trabalhando parar as obras sabe querem saber se vai ser retomado e a ordem quando vai ser retomado o tempo está bom está tudo colaborando tem muita gente questionando o porquê que pararam parece que já foi feito o financiamento em 2019 já está o dinheiro tudo certo é essa a dúvida obrigado ninguém mais desejando discutir mas eu coloco em votação vereadora Cedir Ferlin favorável vereadora Almir Dias de acordo vereadora Marinho Tessaro favorável vereador Clayton Zanella favorável senhora presidente vereador Fabiano Dobria de acordo senhor presidente vereador de Cacifio Eleser de acordo senhor presidente vereador gather diacafaro favorável senhora presidente vereador Johnny Marcos favorável vereador Leandro Salchique sou também favorável presidente vereador Ele de favorável senhor presidente vereador Marcio Farrafo favorável senhor presidente Governador Ricardo Barbosa. Favorável, presidente. Estão aprovados. Temos também o pedido de providência número 016 de 2020, do vereador Jean Carlos Ribeiro, PSD, solicitando que seja encaminhado ao senhor Hilário Gotselig, diretor da Agricultura Familiar e Pesca, Departamento Estadual da Agricultura. Pedido de providência, solicitando prioridade na regularização fundiária no município de Caçador. Está em discussão o pedido de providência. Senhor presidente. Com a palavra o senhor autor. Na verdade, essa questão da regularização fundiária vem há tempos para ocorrer no nosso município. Hoje, a Freiburg está fazendo a questão dos assentamentos, que não tem a documentação. E com essa regularização fundiária que o Hilário está fazendo no estado, eles fazem a primeira etapa, que é a medição do terreno. Porque eles trazem o mapa e fazem tudo topografia. E a parte fica para o agricultor somente a realização junto ao judiciário. É muito importante, o custo se torna baixo para o agricultor. Muitas pessoas, por exemplo, morre o pai e a mãe, e cada um se divide no terreno, porque não tem condições de separar. E com essa regularização fundiária, ajuda bastante. Depois eles entram em consciência, pegam um advogado para todos eles e entram em juízo. Então, seria essa a minha providência que eu pedi. Senhor presidente. Uma palavra, vereador Clayton. Só gostaria de gentilmente solicitar a subscrição do pedido de providência 016, se possível. Pode ser. Consulta, vereador Jean. Pode subscrever. Está subscrito. Senhor presidente. Uma palavra, vereador Almeida. Não, também só gostaria de pedir aí ao vereador Jean, se eu posso subscrever também. Vereador Jean. Sim. Pode. Vereador Almeida também subscrevendo esse pedido. Ninguém mais desejando discuti-lo e coloque em votação. Vereador Alcedir Ferlin. Favorável. Vereador Almeida Dias. Favorável. Vereador Amarito Tessaro. Favorável. Vereador Clayton Zanella. Favorável, senhor presidente. Vereador Fabiano Dobner. De acordo, senhor presidente. Vereador Itacir Fiorese. De acordo, senhor presidente. Vereador Jean-Carlo Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Johnny Marques de Souza. Favorável. Vereador Leandro Sauchuk. Sim, presidente. Vereadora Lidiane Catani. Favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Farrapo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo Barbosa. Favorável, presidente. Está aprovado. Vamos para as indicações. Indicações números 296 e 297 de 2021, do vereador Leandro Sauchuk, bem, indicando ao senhor prefeito municipal que determine, respectivamente, A, ao IPUC, que faça estudo de viabilidade para a instalação de um redutor de velocidade na rua Prey Rogério, bairro Santa Catarina, Preferencialmente, no sentido Avenida Coronel Aristiliano Ramos, bairro Santa Catarina, e b, estudo junto ao setor competente da possibilidade do uso de aplicativos de mobilidade urbana em substituição dos carros oficiais ou compra de novos veículos. Indicação número 298 de 2021, dos vereadores Leandro Sauchuk, bem, e Márcio José Farrapo, MDB, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Saúde, que estude a viabilidade de criação de um centro especializado na assistência e recuperação de pessoas que desenvolveram sequelas ligadas à Covid-19, tais como respiratórias, psiquiátricas, neurológicas, cardiovasculares, entre outras. Indicação número 299 de 2021, do vereador Moacir Elvis D'Agostini, bem, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a pavimentação asfáltica e a confecção de tubulação de águas fluviais na rua Sebastião Antônio de Souza, bairro Bom Sucesso. Indicação número 399 de 2021, do vereador Clayton Zanella, bem, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie a limpeza e o roçada do mato, um terreno pertencente à municipalidade, próximo ao cemitério municipal, mais precisamente na área localizada atrás do cemitério, conforme fotos anexas. Indicação número 399 de 2021, do vereador Ricardo de Moraes Barbosa, PSDB, indicando ao senhor prefeito municipal que determine respectivamente a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencia a pavimentação asfáltica nas ruas Pascoal de Jesus Lopes e Fermina da Conceição Carneiro Ribas, bairro Santa Catarina, e b ao setor competente que faça estudo de viabilidade para a construção de uma rampa de acesso coberta, sala para guardar materiais esportivos e banheiro, vestiário, no ginásio da Escola Municipal Educação Básica Bereda dos Prevos, bairro Bom Sucesso, conforme foto anexa. Indicação 303 e 304 de 2021, da vereadora Lidiane Catrani da Silva, PP, indicando ao senhor prefeito municipal que determine respectivamente ao Centro de Bem-Estar Animal que faça estudo de viabilidade para atendimento de animais em loco, no distrito de Itacoara Verde, pelo menos uma vez por semana, que seja disponibilizado o veículo para buscar e realizar, se for necessário, a castração dos animais nessa localidade. E quando não for possível, o atendimento de um animal com escabiose, por exemplo, que se faça parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para que proceda o tratamento, já que a mesma desloca-se diariamente ao distrito para levar medicamento, dentre outros serviços, e que o Executivo estude a viabilidade de providenciar outro veículo para o bem-estar animal, uma vez que o atual está em péssimo estado de conservação, e b, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que providencia a pavimentação asfáltica e a instalação de tubulação de águas pluviais, na rua Armindo da Lácea da Bonfante, bairro Rancho Fundo, conforme fotos anexas. Indicação 305, 2021, foi retirada. Indicação 306, 2021, da vereadora Lidiane Catani da Silva, PP, e dos vereadores Fabiano Dobner, PL, e Ricardo de Moraes Barbosa, PSDB, indicando ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que efetue obras de melhorias em toda a estrutura da ponte do Gumercio, inclusive com a confecção de nova cerca de proteção e troca dos tranchões, localizada na rodovia municipal, que acessa a comunidade Adolfo Comber, conforme fotos anexas. Indicação 307, 308, de 2021, do vereador Almir Paulo Dias, PSDB, indicando ao senhor prefeito municipal que determine respectivamente a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que providencia a pavimentação asfáltica e tubulação de águas pluviais na rua Acre, bairro Santa Catarina, conforme fotos anexas, e b, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a UIPURC, que providenciem as adequações necessárias, diferentes à repintura das faixas de sinalização diária, na Avenida Engenheiro Lourenço Paulo, nas proximidades do posto Transrodasce e Mecânica Bressan, conforme fotos anexas. Indicação 309, 310, de 2021, do vereador Gerardo Carlos Ribeiro, PSDB, indicando ao senhor prefeito municipal que determine respectivamente ao setor competente que estude a viabilidade para a duplicação da Avenida Engenheiro Lourenço Paulo, mais precisamente, para as proximidades da empresa Adami, seguindo no sentido rotatório, em frente ao Hotel Brivale, e pavimentação asfáltica nas ruas Antônio Golochi e João Golochi, bairro Nossa Senhora Salete. Indicação número 311 e 312, de 2021, e, de 2021, o trânsito do Brasil é o trânsito do Brasil indicando ao senhor prefeito municipal que determine respectivamente ao setor competente que estude a viabilidade para o país. E, B, a Secretaria Municipal de Infraestrutura que providencie o reperfilamento asfáltico na Rua Holanda, Bairro Sorgar, conforme foto anexa. Estão em discussão todas as indicações apresentadas. Senhor presidente. Boa palavra, vereador Márcio Farrar. Eu gostaria de subscrever a indicação, primeiramente, 306, né, que é do Ricardo, Lidiane, e também do Fabiano Dobner, né, da Ponte, do Gumercindo ali, se possível. Gostaria de participar com os nobres da prefeitura também, inclusive, e... Qual a palavra, vereador Itací, senhores? Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Gostaria de comentar, primeiro, a minha indicação, aquela onde que é para o município agendar para recolher os materiais volumosos. Porque a gente vai para o interior, senhor presidente. O senhor sabe, o senhor também vai bastante para o interior. É sofá que o pessoal joga lá. É tudo quanto é tranqueira do lado da via. Então, isso aí fica muito feio. Eu sempre vou para o lado da Ipagre, até o senhor tem a achar que lá, o senhor nunca viu ali, passou a ponte da Ipagre, sempre tem lixo jogado ali. O pessoal não leva, se você deixar na rua aqui, os caras que fazem coleta não podem levar um fogão, uma geladeira, um sofá. Então, acho que se a prefeitura programar e agendar, vamos dizer assim, todas as quinta-feiras agendar o bairro tal para levar esses materiais, eu tenho certeza que nas estádias do interior não vão ter esses materiais expostos ao lado da via. E outra indicação também, eu vejo no semáforo, aqui na cabeceira da ponte, na avenida, e aqui em cima, na esquina da reunidas, no horário das 13h, às 13h30, senhor presidente, tranca todas as esquinas aí do bairro inteiro, do bairro inteiro. Você quer ir por um lado, não dá, que está cheio, e abre o sinal, o pessoal vai até um limite, e daí fica no meio da via, não consegue voltar e nem para frente. O pessoal quer abrir o sinal, daquele pessoal quer passar, não consegue. Então eu gostaria que a guarda municipal, se tivesse algum deles assistindo a nossa sessão, que amanhã fizesse uma experiência. Não precisa nem essa indicação ir até o vice-prefeito. Eu gostaria que se algum deles estivesse ouvindo, que passasse com o Gonçalves, para eles fazerem uma experiência amanhã ou depois da manhã. Se funcionar, eles que vão lá das 13h até as 13h30, para ver como que vai agilizar o trânsito, porque está uns caos. A fila se forma até para cá das bochas, quase no torno cabeleireiro. E você vai e sobe para o mercado ali na Escola Bom Jesus, tudo trancado. Você vai para descer agora no Mercado Louvo, já tem movimento, tudo trancado. Você chega lá no final da rótula da Beira Rio, tudo trancado. Então está um problema bem sério. Eu gostaria que a guarda fosse fazer uma experiência. Se der certo, continua. Se não der, pode desistir. Eu gostaria também de subscrever a indicação 298 do Márcio Farrapo e do Leandro Sauchuk, se for possível, presidente. Isso aí, muito obrigado. Então, consulta o vereador Leandro Sauchuk, que vai subir a inscrição. Sim, presidente. Aceito. Consulta o vereador mais parado. Favorável, presidente. Até eu iria continuar comentando em minhas indicações antes ali, daí o Fabiano entrou na palavra, sem problemas nenhum. Vou comentar agora, se possível, né? Está na palavra. Muito importante essa indicação, onde a gente pede que a Secretaria Municipal de Saúde estuda a viabilidade de uma criação de centro especializado na assistência e recuperação de pessoas que desenvolvem sequelas ligadas à Covid-19, tais como respiratórias, psiquiatras, neurológicas, cardiovasculares, entre outras. Acho que já passou da hora de ter esse centro, né? Por exemplo, o nosso vizinho aqui do lado, o Videira, já tem. E nós temos que ter também, né? Muitas pessoas estão ficando com sintomas gravíssimos em relação ao Covid-19 e tem muitas pessoas que se não tratar agora vai custar três, quatro, cinco vezes mais lá na frente para tratar. Então tem que tratar agora, né? E também essas pessoas que vão desenvolver doenças mais graves e amanhã ou depois indo a óbito para o caso de doenças ligadas em relação ao Covid-19. É importantíssima essa indicação que o secretário de saúde e o prefeito dê muita atenção a essa indicação precisa para ontem, né? Como já falei, já deveria ter esse centro de recuperação, mas nunca é tarde. Dá para se fazer, dinheiro em caixa tem, né? E que seja atendida essa indicação para o bem de todos que pegaram o Covid e passaram por um momento difícil, ficaram dias, principalmente quem ficou várias semanas internado nessa quelas, são horríveis. Então que o secretário de saúde dê atenção em relação a essa indicação. Também, na sequência aqui só abrindo as demais indicações que eu também fiz, só achando o número aqui, presidente, só um minutinho. ao pagamento de auxílio. Tem muitas pessoas que viajam, até ontem uma pessoa veio conversar comigo, a gente vai para Florianópolis, Marcio, fazer uma consulta que seria hoje e a gente não tem nenhum valor para estar se alimentando na estrada. Então que seja estudado a viabilidade desse pagamento para as pessoas que fazem tratamento fora domicílio, sem dúvidas, tem algumas pessoas que precisam dessa ajuda do município e vai ser de grande valia se o secretário de saúde, também o prefeito, avaliar essa indicação com muito carinho. Seria isso, muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Lidiane Catan. Boa noite, então, senhor presidente Macir, senhores vereadores, a todos que nos acompanham em casa. Eu gostaria de comentar apenas a indicação número 303, onde eu sugiro que os veterinários do Centro de Bem-Estar Animal disponibilizem, de repente, um dia da semana para fazer atendimentos em loco, em Itacuara Verde. Como vocês sabem, estão cansados de saber, eu trabalho cuidando de animal já faz 10 anos e eu diariamente vivo essa situação e as pessoas acabam me tendo como referência com relação à causa animal aqui em Caçador e muita gente também procura para pedir ajuda. E as pessoas lá de Itacuara Verde, a maioria são pessoas que não têm condições de trazer o animal para receber atendimento aqui na cidade e também o carro da prefeitura, a maioria das vezes está no concerto e fica impossibilitado de ir até Itacuara Verde buscar e trazer até o centro e depois retornar com o animal para Itacuara Verde. Então, eu penso que se fosse feito um trabalho pequeno, poderia se iniciar uma vez por semana, às vezes o pessoal do centro de bem-estar vai se questionar, mas a gente vai lá e de repente as pessoas não vêm, mas um trabalho de divulgação desse trabalho, desse atendimento que possa ser feito de repente uma vez por semana na cidade, cria-se o hábito das pessoas se programarem e agendarem para receber o atendimento lá em Itacuara Verde. Eu não sei como foi feita a campanha de vacinação contra a raiva no período da campanha eleitoral, não sei em que local foi realizada essa vacinação, mas de repente poderia ser nesse mesmo local que fosse feito esse atendimento em loco. e se de repente o pessoal do bem-estar acha que essas pessoas não vão até o local, é um trabalho que eu enquanto a partir do momento que eu tiver a minha associação formalizada, o Rubiano agora está tratando da parte legal de formalizar, é um dos serviços que nós protetores a gente tem muito a vontade de fazer um trabalho de loco a campo, entrar nas casas, aquele projeto que eu apresentei do Censo Animal, os próprios profissionais que se deslocaram e se deslocaram até a Taquara Verde poderiam fazer esse atendimento nas casas, e casa por casa, a Taquara Verde não é tão grande assim, em quatro anos acredito que passa na cidade toda, mesmo que seja feito um trabalho de formiguinha, ali você já faz o tratamento do animal, ali você já faz o agendamento, ao invés do carro da prefeitura ir buscar apenas um cachorro para castração, já leva meia dúzia, leva dez cachorros, e daí sim compensa o transporte de Taquara Verde até a cidade, até o bem-estar, que também fica muito fora de mão, e depois retornar no final do dia com esses cachorros castrados. Se nós fazermos esse trabalho de formiguinha, tenho absoluta certeza que nesses quatro anos a gente consegue resolver o problema de Taquara Verde, que a gente sabe que é um local onde as pessoas abandonam muito animal, e a maioria dos animais doentes. Outra semana passada, com uma certa frequência, recebo pedido de ajuda para atendimento, inclusive, a semana passada, uma menina precisava de atendimento para a Sarna, e ela não tem carro para vir até o centro de bem-estar, o centro de bem-estar também não acho que seja interessante pegar um carro para ir buscar um cachorro com Sarna, levava no bem-estar e depois voltar a Taquara Verde, eu acho que é inviável financeiramente combustível para cima e para baixo por causa de um cachorro com Sarna. Então, eu sugeri que, de repente, o centro de bem-estar em parceria com a Secretaria de Saúde utilizasse o carro da saúde que todo dia vai até a Unidade Básica de Saúde de Taquara Verde, levaria essa medicação para o tratamento da Sarna, deixaria na Unidade Básica de Saúde e a família ou o responsável em fazer o tratamento faria o tratamento desse animal. Então, a gente tem N possibilidades de a gente melhorar a qualidade de vida. Esse assunto não é da maioria de interesse das pessoas, mas é um assunto de... é um problema social que nós enfrentamos e que, se nós não buscarmos soluções, o problema vai só se agravar. Então, eu, enquanto representante da causa, eu acho que eu preciso, a gente precisa de que a gente tenha uma atenção maior com relação a esse caso. E que, se o senhor prefeito puder viabilizar um novo carro para que seja disponibilizado, porque, realmente, o centro de bem-estar ele está muito mal localizado, uma vez que ele é... ele tem o objetivo de atender famílias de baixa renda. A maioria não tem carro para se deslocar e, quando tem, não tem dinheiro para colocar combustível para ir com o carro até o centro de bem-estar, levar o animal e, mais tarde, voltar a buscar. Então, o carro seria muito ágil para que facilitasse o acesso para essas famílias carentes, para que esses animais recebessem atendimento. Seria isso, senhor presidente. Presidente. Com a palavra, o vereador Ricardo Barbosa. Senhor presidente, vereadores, gostaria de fazer um comentário a respeito da indicação 309, autoria do vereador Jean, parabenizar pela indicação, falar da importância da duplicação desse trecho da avenida Engenheiro Lourenço Fauro, tendo em vista que estamos preparando o nosso aeroporto para transporte de cargas e é importante investirmos em infraestrutura e poder dar eficiência para o transporte e a logística terrestre, não só nesse trecho nas proximidades da empresa Dami ou sentido a rotatória transportar-se, como todos os acessos que ligam a caçador. Parabenizar e também gostaria de subscrever se vossa excelência ser permitido. Obrigado, presidente. senhor presidente. Então, primeiro eu consulto o vereador Jean sobre a subscrição do vereador Ricardo para essa indicação. Sim. A palavra ao vereador senhor presidente, eu analisava aqui as indicações de hoje, uma que me chamou muito a atenção foi a indicação 298 dos nobres colegas Leandro e Márcio, que solicitam a viabilidade do estudo da criação do centro especializado para os pacientes que foram acometidos pela COVID-19. Além de pedir a subscrição dessa indicação, eu gostaria de comentar e solicitar que se possível considero interessante, coerente e muito conveniente essa indicação, porque as pessoas acreditam que depois que passaram pela COVID ou foram vacinados a vida está resolvida e a gente sabe que não, nós temos a síndrome pós-COVID que ainda não temos muitas evidências científicas dos problemas que ainda virão. Por isso, realmente, o município precisa estar preparado. Além de pedir gentilmente a subscrição da 298, eu gostaria de solicitar a inclusão de uma palavra se possível, se os nobres concordarem, quando fala sobre tais como respiratórias, psiquiátricas, neurológicas, cardiovasculares, tais como respiratórias, psicológicas, psiquiátricas. Eu só gostaria de acrescentar se possível a palavra psicológicas, porque nem todos os transtornos são psiquiátricos e é importante deixar claro que médico sozinho não resolve todas as situações, então precisa de outros profissionais também, como no caso psicólogos, porque nós temos visto um aumento grande de encaminhamentos de médicos dos pacientes para atendimento psicológico e um aumento muito grande da procura. Então, se houver essa possibilidade da subscrição e também do lembrete da palavra psicológica, já deixa claro que a equipe deverá ser não só composta por médico no caso, mas por uma equipe multiprofissional também, com outros profissionais, enfermeiros, enfim, diversos profissionais. Obrigado, senhor presidente. Eu consulto o vereador Leandro Sanchuk e o vereador Márcio Farrap para a subscrição do vereador Cláudio Zanella na indicação 298. Vereador Leandro? O senhor está com o microfone desligado, vereador. Favorável, presidente. Obrigado. E o vereador Márcio? Favorável também, senhor presidente. E, Cláudio, em relação à implementação da palavra, no final da indicação, é neurológicas, cardiovasculares, entre outras. Daí, ele não ficaria fora por causa desse entre outras. Mas eu não sou o contrário também a inserir a palavra que o Nobre comentou na sua fala. Três, muito obrigado, presidente. Então, está subscrito com a possibilidade da mudança da última fala. Senhor presidente. Eu quero com a palavra ao vereador Gê. Eu quero aproveitar o embalo também da, pedir a autorização para subscrever a 298, junto com Leandro e com Márcio José Farrapo, e também na indicação 313, do José Farrapo, que é muito importante a questão das pessoas que vão fazer o TFD, realmente, essa estude, essa possibilidade, porque muita gente não tem o que realmente só vai com o dinheiro contado, e às vezes nem tem isso para ir para fazer o TFD, só vai até o carro, vai e volta sem fazer uma alimentação. Então, eu consulto o vereador Leandro, o vereador Leandro Salsuki, diferente à subscrição do vereador Jean, na 298, vereador Leandro, de acordo? Subscrição, aceita, presidente. E do vereador Márcio Farrapo, também, eu consulto. De acordo, o senhor presidente, na 298, e também, acho que a 313, que ele pediu, também, favorável, de acordo. Beleza? Ok. E, eu consulto o vereador Jean, sobre a, eu gostaria de subscrever esse vereador Jean, sobre a duplicação, ali, para poder subscrever a gente com o senhor. Pode, pode. A questão, é só fazer o comentário aí, presidente, dessa indicação, tem que dar os parabéns pela infra, que fez, já na rotatória, fez aquela mudança, quem vinha da Autelite e retornava, tinha que ficar esperando, fizeram uma obra maravilhosa, ali, que hoje a pessoa vê o fluxo ali, questão da, da, da sinaleira, ali, que eu ficava, e fez a indicação, parabéns a, ali, a Guarda Municipal, e também, ao IPUC, que fez, que fizeram os estudos, né, e, e essa indicação, a gente anda todo dia, para aquela região, e a gente vê a dificuldade, quando vem os caminhões chegando, o fluxo de carro, e o, e o, aonde que trava ali, realmente, é, 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 relatória, então, essa indicação, a gente tem que pensar lá na frente, como o Ricardo falou, não somente essa aí, mas nós temos que pensar em todas as entradas das cidades, né, é, porque é muito importante o, o fluxo de, das pessoas que estão chegando, que nossa cidade é maravilhosa, e tem que ter um acolchego, e, e bem organizado o trânsito, isso aí, mostra a questão de organização. Obrigado, presidente. Ninguém mais desejando discuti-las, então, eu coloco as indicações em votação. Senhor vereador Alcidir Ferlin. Favorável. Vereador Alvim Dias. De acordo, senhor presidente. Vereador Amarito Tessaro. Favorável, presidente. Vereador Clayton Zanella. Favorável, senhor presidente. Vereador Fabiano Dobner. De acordo, senhor presidente. Vereador Itacir Fiorese. De acordo, senhor presidente. Vereador Jean Carlos Ribeiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Johnny Marcos de Souza. Favorável. Vereador Leandro Solchuk. Sim, presidente. Vereadora Lidiane Catani. Favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Farrapo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo Barbosa. Favorável, presidente. Não estão aprovadas todas as indicações vidas. Senhor presidente, essa era a matéria da ordem do dia da sessão de hoje. Senhora vereadora, senhores vereadores e internautas. Agradeço a participação de todos e convoco os nobres pares para a próxima reunião ordinária, através do sistema de deliberação remota, amanhã, dia 4, a hora regimental, com a ordem do dia que será anunciada pelo senhor vice-presidente. Respedido em palavra livre. Está encerrada a presente sessão.